É o DJ menor da 17 que tá no common É o Leuta da João do bruxo de Itacoab Tenta no pau de bandido Vai senta no! Tenta no! Tenta no! Tenta no pau de bandido Tenta no! Tenta no! Tenta no! Tenta no! Tenta no pau de bandido Escorrega na minha rola É o DJ menor da 17 que tá no comando É o Leuton Daru 11, é o bruxo de Itacoa Tenta no pau de bandido Vai senta no, tenta no, tenta no, tenta no, tenta no, tenta no pau de bandido Tenta no, tenta no, tenta no, tenta no, tenta no, tenta no pau de bandido Taca, bustaca, buceta no pau Escorrega na minha rola Tenta no, 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 tenta no Taca, taca, buceta no pau Escorrega na minha rola Busca, 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 busca É o DJ menor da 17 que tá no comum É o Leuton, tá no 11 É o bruxo de Itacoa